Permitir à Secretaria Municipal de Educação oferecer curso pré-vestibular e preparatório para quem vai tentar ingressar no ensino superior e concursos públicos. É o que estabelece projeto do vereador doutor Wilson Samy aprovado pela Câmara. O plenário aprovou ainda mais nove projetos. Do primeiro secretário da Casa, Carlão foi aprovado lei valorizando os eventos de futebol amador que ocorrem em campos de Várzea na capital, considerando-o como patrimônio esportivo. Em regime de urgência, o vereador Otávio Traj aprovou a concessão de desconto no pagamento de consumo de água e esgoto para as clínicas que tratam pacientes com renais crônicos. O consumo de água feito por essas clínicas para o tratamento é coisa absurda. Então, se nós não tivermos esse benefício, nós teremos dificuldades em manter as poucas clínicas que temos em Campo Grande, que são responsáveis pelo tratamento dos renais crônicos. Já está na Câmara, projeto de lei encaminhado pelo prefeito Marquinhos Trádia ampliando em mil o número de convocações de professores aprovados em concursos. Vão substituir os professores convocados. Os novos professores vão atuar em salas de educação infantil até o nono ano. O presidente da Comissão de Educação, Valdir Gomes, acredita que não deve ocorrer nenhum impasse para a aprovação.